Fala meu amigo pescador, feriadão, nós tá como aí ó, lavando a área pra garantir o alvará. Seguinte, quero te convidar pra assistir esse vídeo aí e prestar atenção num detalhe. O que é você tá pescando com equipamento errado? Eu fui pra Santa Teresa de Itaipu, atrás do Tucunaré, fui com uma varinha de 12 libras que era o suficiente. Começou a bater umas traíra e eu resolvi brincar com o Shadzinho. E você vai ver a quantia de ação que eu perdi e grande parte delas é porque tá com a vara errada. A vara 12 libras, ação lenta né, no caso ela é mole, então na hora que você fisga não crava na boca da traíra e você perde todas as fisgadas, raramente você consegue tirar uma, especialmente se você estiver usando aqueles frogzinhos. Então fica a dica pra você que tá iniciando aí, pra pescar traíra com um frogzinho ou na soft. É bom pegar uma vara aí na faixa de 17 a 25 libras aí, pra traíras médias que é aqui na nossa região, que você vai ter mais sucesso. Beleza? Acompanha o vídeo aí, senta o dedo no like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu! Acompanha o vídeo! Perdi! Perdi! Meu Deus do céu! Perdi! 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 Peraí! douradinho quase do tamanho da isca se tivesse como levar para santa lúcia eu ia levar a máquina olha o tamanho da máquina foi para a vida já serviu para alegrar só tricalhado, mas está vindo esse aqui dá uns uns dois centímetros mais que o outro meu deus do céu já veio já veio primeiro já sai dela, fedida aquela sardela fedida tá Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.